Música 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 Não sei onde eu vim, não sei onde eu vim Perdi a memória dos filhos E não me amava, não me adiria E não me lembro a Deus do ar E não me confia, não me lembro a Deus Meu nome eu não sei, assim, contigo Eu não sei nada que fosse a Deus Eles pensam que eu vim, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo E a lei que está apagada Hoje é o dia do milho amém No doente não é meu passado Não tenho nenhuma resposta E não a lei que eu serei condenado A lei que está apagada Eu não sei onde eu vim, mas é o dia do milho amém Eu não sei onde eu vim, mas é o dia do milho amém No doente não é meu passado A lei que está apagada